Ó, atenção, vamos lá, volta aqui, senta aqui, Fabiola. Quem é a brasileira que vai estrelar um filme com ele, Sylvester Stallone? Sabe quem é? Quem? A Isis Valverde confirmou que estará no elenco do novo filme do Sylvester Stallone. Vai ser o primeiro projeto internacional dela. As filmagens acabaram em abril deste ano, lá nos Estados Unidos. Por enquanto, o filme ainda não tem data de lançamento confirmada. Não é o Rock Balboa? Não, não, não. Agora, a Judítica... Rambo. Não, não, não. É o Rambo 9, deve ser. Cobra, cobra. Falcão, Falcão. A Judítica é uma língua de cobra, sabe o que ela falou pra mim? Ah, no mínimo vai entrar muda e sair calada. A artista brasileira já aconteceu no sistema internacional. Falou aqui no meu ouvinte. É só o caminho. Gente, vamos desejar sorte pra ela. Eu também acho que a gente tem que torcer... Ela também ia pro aquele Besouro Verde lá e não foi, né? Não. Não, aquela lá foi a Bruna Marquezine. Não, 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 não. É só a Marquezine e uma outra era. Olha, as que estão tentando carreira lá fora. Era uma outra. A Marina Barbosa, a Bruna Marquezine. Eu. Elas estão tentando aí. Olha, minha memória é boa, hein? A Saís estava nesse... Aí a Marquezine levou. Mas ela estava nesse filme que ela... Ela fez o teste, né? E fez o teste, isso aí. Olha, sucesso pra ela. Tomara que dê certo. A gente tem que torcer pros artistas brasileiros explodirem lá fora. O Stallone é um chato pra caramba. Sabe, eu tô apaixonado agora pelo cinema argentino. Argentino, olha. Que cinema. Ouro na cabeça. Que cinema maravilhoso. Ouro na mentira. Olha, o Darim. Que lindo isso. Tem um outro que me fugiu o nome agora que ele faz uma série do zelador. Que Maradona, sai. Que mergulhoso. Que mergulhoso. Que mergulhoso. Que mergulhoso.